Olá, olá, bom dia! Aqui estamos para uma aula de inglês. Hoje é a aula de hoje, English Test Correction. Então, para a aula de hoje, eu farei a correção de algumas questões de um teste de avaliação. Então, uma aluna minha fez um teste de avaliação para verificar nível básico ou intermediário. Então, faremos juntos a correção, alguns erros que são muito importantes, erros comuns, e muitas pessoas que têm pouca experiência com o idioma inglês cometem. Então, acho válido aproveitar essa oportunidade para dar dicas e, obviamente, instruções gramaticais. Bom, como funcionará? Eu tenho aqui um espaço que eu separei para o nosso bloco de notas. Ok? Então, algum comentário relevante eu farei here, aqui, right. And we've got the PDF. Temos aqui o PDF. Então, vou questão a questão. Aqui a resposta que ela escolheu está marcada. Acho que vocês conseguem ver aí. E eu colocarei a resposta certa, caso esteja errada, e o porquê que errou. Se estiver certo, tranquilo, ótimo, porquê que acertou. Tudo bem? Bom, vamos começar, então. Deixa eu só verificar. Acho que tudo ok com o vídeo, com o som. Legal. Bom, na primeira questão, temos uma pergunta. Ela marcou, was you at school yesterday? A resposta correta é, were you at school yesterday? Por quê? Porque were é plural passado simples, né? Do verbo to be. Do verbo to be. Então, o verbo to be no passado simples tem duas formas. Was e were. Só que como o pronome, o pronome da frase em si é you, o pronome you, é sempre considerado plural para a gramática. Então, muitos alunos erram porque, às vezes, a gente olha para you, que significa você, e esquece que you também significa vocês. Para a gramática, you é sempre tratado como plural. Então, you are, ou you were, no caso do passado. Número dois. Número dois. Is your family large? A resposta, no caso, letra A, yes it is, yes they are, no it no, no they. A letra A é a letra correta, yes it is. Por quê? Porque a pergunta é, is your family large? A sua família é grande? A sua família é ampla? Resposta sim, ela é. O pronome it, pronome it, significa ele ou ela para não humanos. Algumas pessoas traduzem it como isso ou aquilo. Não é uma tradução 100% adequada porque isso em inglês é this. E aquilo em inglês, né? Aquilo em inglês é that. Temos que entender que a palavra família se refere ao singular. Então, is your family large? A sua família é grande? Obviamente, a resposta precisa ser alguma resposta no singular, yes it is. A letra B, que foi marcada, está errada porque yes they are. They significa eles ou elas. Yes they are. Então, a família não equivale a eles ou elas, né? Ok, let's go on the number three. On the number three, we have a question. And ela marcou does, acertou o verbo auxiliar does. Porque a pergunta é, what does he want? What does he want? O que ele quer? Does é um verbo auxiliar em inglês, que no canal do YouTube tem algumas aulas que eu fiz falando sobre verbos auxiliares. Vale a pena procurar. São palavras que usamos em simple present e em simple past, dois tempos verbais. A função de um verbo auxiliar é criar perguntas ou negações e existem algumas regras para isso. Então, vale a pena procurar aí as atividades, as aulas já postadas sobre verbos auxiliares. Ok? Let's go on the number four. On the number four, we have here, do you have dinner? And we have four options. When time, what time, what kind of, what for? Acertou, disse, what time? What time do you have dinner? Que horas? Então, what time? Significa, que horas? What time do you have dinner? What time do you have dinner? Very good. Que horas que você janta? Em inglês, as refeições principais são precedidas do verbo have. Por exemplo, tomar café da manhã, have breakfast. Almoçar, have lunch. Almoçar, have lunch. Jantar, have dinner. Então, é muito comum que vocês vejam o verbo have relacionado com as refeições principais. Ok? Very good. Então, acertou. Let's go on the number five. No number five, we have he, to go home. Ela marcou a letra A, he, want to go home. Provavelmente, ela pensou, ele quer ir para casa. Essa frase está errada gramaticalmente, por quê? Em frases afirmativas, em que o sujeito da frase equivale a he, she, wait, eu preciso colocar a letra S, ou ES, ou IES nos verbos. Existem algumas regras. Eu também já coloquei algumas atividades aqui, sobre presentes simples. Então, vale a pena procurar esse tipo de atividade, porque é um erro muito comum. Frases afirmativas com o sujeito, ele ou ela. No caso aqui da número cinco, a certa seria a letra C. Seria, he didn't want to go home. Seria, no caso, ele não quis ir para casa, né? Ele não quis ir para casa. Por que a letra C da número cinco é a correta? Porque fez-se o uso do verbo auxiliar, did, e não se alterou o verbo principal. É uma regra dos verbos auxiliares. Seja do ou does no presente, ou did no passado. Se eu uso o verbo auxiliar, eu não altero o verbo principal. Então, por isso, a number five está errada. Bom, vamos para a number six. Number six. Temos aqui, where did you go to school? Acertou o número seis. Mesma regra gramatical da número cinco. Então, where did you go? Onde você foi? Eu escrevo go, que significa ir, porém eu traduzo foi. Where did you go to school? Where did you go to school? Onde você foi à escola. Notem que a gente não traduz verbos auxiliares para o português, uma vez que não existem verbos auxiliares em português. Então, por isso, where did you go? Onde você foi? Quem quiser saber mais sobre o passado simples, que é o caso aqui das números cinco e seis, tem atividade aqui no YouTube, right on, procurem. Ou entrem em contato comigo, que eu posso ajudar também. Perceba. Latin compulsory in Irish schools. Ela marcou has been compulsory. Se eu falo Latin has been compulsory in Irish schools, eu estou dizendo o latim tem sido compulsório nas escolas irlandesas. Ou seja, o pressuposto do latim ainda é obrigatório. Não, é a realidade. O latim não é obrigatório em nenhum lugar do mundo. Então, nesse caso, é um exercício de vocabulário e conjugação, né? Eu digo latim. Costumava ser. Latin used to be. Latin costumava ser. Latin used to be. Costumava ser compulsório. Latin used to be. Então, o latim costumava ser compulsório nas escolas irlandesas. Tudo bem? Ficou claro? Essa questão de interpretação. Então, muitas vezes, erros comuns também de quem está começando a estudar é a questão da interpretação, né? Muito comum. O garoto, bolo, quando a mãe dele veio para dentro do quarto. Então, alguma coisa estava acontecendo. Ela marcou a letra C. Was eating. The boy was eating. O garoto estava comendo. Acertou. Faz sentido dizer. O garoto estava comendo o bolo. The boy was eating cake. When his mother came into the room. Veio para dentro do quarto. Very good. Então, acertou. Congratulations. That's okay. So, the boy was eating. O garoto estava comendo. Alright? Ok, vamos lá. Number nine. Número nove. Um erro muito comum para pessoas básicas em inglês, que estão começando, é confundir o verbo ter. Em português, carrega dois sentidos. Em português, ter significa tanto haver, no sentido de existir, quanto possuir. Por exemplo, eu digo, eu tenho uma casa. Então, sentido de possuir. Tem uma casa lá, sentido de existir. Aqui, no número nove, a pessoa acertou. Parabéns. Ela marcou there is, que quer dizer existe, no singular. Se fosse plural, plural. There are, existem, por exemplo. Marcou também, corretamente, a letra B, que é uma frase negativa. Então, there isn't. There isn't. Em frases negativas, o adequado é que, quando eu queira dizer nenhum, nenhuma, ou qualquer, qualquer, então, nenhum, nenhuma, ou qualquer, qualquer, que seria a palavra N. Vocês estão vendo aqui a palavra N, né? Então, a palavra N é usada em frases negativas ou interrobativas. Então, a número nove diz, there isn't any milk for my breakfast. Não existe nenhum leite para o meu café da manhã. There isn't any milk for my breakfast. There isn't any milk for my breakfast. Ok? Legal? Então, parabéns, acertou. Número nove. That's ok. There isn't any milk. Então, there isn't any milk. Ou seja, não há nenhum leite. Não há nenhum leite para o meu café da manhã. Ok? There isn't any milk. Alright? Very good. Bom, let's go to the number ten. Vamos então ao número dez. Deixa eu só organizar aqui para nós. Just a second. Ok. Number ten. Let's go to the number ten. Vamos ao número dez. Ok. On the number ten, we have... Ok. Uma questão de many, much. Então, uma questão de quantitativos. People from Poland went to Scotland in the 20th century. Então, pessoas da Polônia foram para a Escócia no vigésimo século. Many of. Muitas de pessoas. Of significa de. Ela marcou corretamente. Parabéns. Então, many people. Muitas pessoas. Chutebol. Vamos para a number eleven. Number eleven. Right? Então, falamos aqui number eleven. Mais uma vez a questão do there are, que eu falei com vocês. Aquela questão da existência, né? Então, there are. Ela marcou aqui a lot of French speakers in Montreal. Das opções é a opção correta. Parabéns. Too much significa muito ou muita. Usamos quando é um substantivo incontável. No caso aqui, a little significa pouco ou pouca. Também substantivo incontável. Not much. Não muito. Também substantivo incontável. Como a frase onze se refere a French speakers, ou falantes da língua francesa? Então, falantes é um substantivo contável. Um falante, dois falantes, três falantes. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato que eu explico com mais detalhes. Então, acertou. There are. Existem. No plural. E a lot of. A lot of é uma espécie de coringa, porque significa tanto many ou much. Então, a lot of é tanto muitos ou muitas, plural, quanto singular, much. Então, eu posso usar a lot of em ambos os casos, contável ou incontável. Number twelve. She with her friends on Facebook every day. Percebam que a sacada é a palavra every day, que significa todo dia. Todo dia. Então, é uma coisa que indica rotina. Mais uma vez, o simple present. Então, she communicates with her friends on Facebook every day. Acertou. Frase afirmativa. Sujeito da frase he, she, ou it, no caso aqui, she. Eu coloco o s no final do verbo. She communicates. She communicates every day. Certinho. Number thirteen. Perdão. Então, number thirteen. Número treze, right? When we talk about this thirteen, more and more people divorced every year. Mais e mais pessoas divorciadas todo ano. Are wanting. A letra é estão querendo. Errado. A gente não diz estão querendo. Estão querendo divorciadas. Nada a ver. More and more people wanting. Mais e mais pessoas querendo divorciadas. Também não existe a combinação das palavras, né? Essa concordância não existe aqui. More and more people getting. Mais e mais pessoas ficando divorciadas. Faltou alguma coisa, né? Então, a mais completa é are getting. Estão ficando divorciadas. Muito bem. Então, more and more people. Acertou. Are getting. Então, people are getting divorced. As pessoas estão ficando divorciadas. Muito bem. Acertou. Parabéns. Legal. Number fourteen. Many, but not all people get married in church. É que a catorze não respondeu, né? Então, vamos ver aqui. Muitas, mas não todas as pessoas get married ficam casadas em uma igreja. Então, eu posso dizer aqui a letra A. People plural. Então, não preciso de S no verbo. Pessoas querem se casar. Ou seja, querem ficar casadas na igreja. Want to get married. Então, se eu falo people want to get married, igual pessoas querem se casar ou ficarem casadas na igreja. No caso ali, né? In church. Em uma igreja, né? Então, a correta seria want to. Porque estão querendo to, não excessivo. Wanting to, no caso aqui, querendo, não. O verbo querer é uma coisa que a gente chama de verbo de opinião. São verbos que a gente não usa nessa ideia de ando, ando, indo. Used to want. Costumavam querer. Faltou também a preposição depois. Então, por isso, adequada a letra A. 15. Vamos para o número 15. Número 15. No número 15, we have the would you like, would you like, to the teacher tonight, para o teatro hoje à noite. Então, ela marcou to go, would you like, to go, to the teacher. Acertou, pode ser. Nesse caso aqui, existem duas opções. Eu posso falar would you like, to go, to the teacher. É a forma mais correta. Dependendo do caso, existe a possibilidade do verbo like, mais um verbo com ing. Por exemplo, I like going. Eu gosto de ir. Mas aí é tema para outra aula. Só para saberem que existe essa possibilidade. Porque tem aqui a opção going. Mas nesse caso, ela acertou. A opção B, porque a concordância gramatical fica adequada. Então, would you like, to go. Would significa iria. Would you like, to go. Você gostaria de ir ao teatro? Você iria gostar, né? Lembre-se que em inglês não existe gostaria. Eu tenho que falar would, like, iria gostar. Tudo bem? Sixteen anos. I, to Peru on holiday next month. Olha só. Ela colocou, I will fly in to Peru. Não existe essa possibilidade. Porque flying seria voando. I will fly in to Peru on holiday next month. Eu vou voando. Não, não, não. O certo aqui seria I, letra A. I am flying to Peru. Eu estou voando para o Peru de férias mês que vem. É muito comum que a gente veja o gerúndio sendo usado para representar um futuro planejado. Então, futuro planejado, em inglês, pode, ok? Pode, no caso, né? Aparece, né? Aparece com going to, going to, ou gerúndio. Em inglês, a gente geralmente chama de contínuos. Então, é uma gramática chamada present contínuos. Então, o presente contínuos, o present contínuos, eu coloco aqui para não ficar nenhuma dúvida. Present contínuos. Então, a gramática present contínuos, que é uma coisa que está acontecendo agora, também pode ser usada para o futuro planejado, ok? Então, por isso, I am flying to Peru. Eu estou voando ao Peru, eu posso traduzir, eu voarei ao Peru. Quando a gente fala de futuros, aqui no YouTube tem algumas atividades sobre o futuro. E existem materiais específicos. Então, se você não sabe futuros, entre em contato. Se você, por acaso, não encontrar aqui no YouTube uma atividade sobre isso, eu fiz um vídeo só sobre futuros. Então, vale a pena procurar, tá bom? Eu sei que as edições não são incrivelmente, como posso dizer, hollywoodianas, mas o meu objetivo é ajudar, né? Eu não tenho pretensão de me tornar um super editor, né? Mas o objetivo com esses vídeos é somente ajudar mesmo. Então, se você puder, assista, compartilhe, interaja, porque assim você me auxilia, você me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam de alguma dica, alguma correção, de algum tipo de suporte, ok? Bom, vamos agora para o número 17, é o número 17. Nesse vídeo vamos até, deixa eu ver aqui o tempo, vamos até o número 20, tá bom? Já estamos na 17. Oh, it is raining. Marcou certo, ela colocou a aposta. Número 17. It is raining. Está chovendo. Então, o número 17. Perdão, perdão. Cadê? Ah tá, it is raining. Número 17 aqui. It is raining. O número 17. It is raining. Está chovendo. Acertou. Oh, it is raining. I'll take an umbrella with me. Oh, está chovendo. Eu pegarei uma sombrinha, eu levarei uma sombrinha comigo. Ok? Acertou. It's raining. O aposta de fuess significa it is, ou seja, está. Número 18. Do you have any plans for tonight? Você tem alguns planos ou quaisquer planos? Lembre-se que any significa nenhum, nenhuma, ou qualquer, quaisquer. Você tem quaisquer planos para hoje à noite? Yes, we? We, ela marcou, we going to the cinema. Nós indo ao cinema. Aqui temos um erro de concordância gramatical. Então, é comum vocês que estão começando, às vezes, não perceberem essa questão da concordância. Então, we are going. Lembram que agora há pouco eu falei que o futuro planejado é usado como nosso contínuo? Aqui um exemplo. Você tem algum plano para hoje à noite? Então, o futuro, hoje à noite, planejado. Qual é o plano para hoje à noite? Então, o plano é, we are going. Nós estamos indo ao cinema. Então, we are going. Eu não posso colocar we going. É, we are going. Nós estamos indo. We are going to the cinema. Ok? Número 19. Número 19. I plan to, ela marcou, spend two weeks by the beach. Eu planejo spend. Muito bem. Spend é o verbo gastar. E quando eu falo de tempo, passar o tempo. Porque o tempo é uma coisa gastável, consumível. Então, I plan to spend. Eu planejo. I plan to spend. Eu planejo passar. I plan to spend. Eu planejo passar duas semanas by the beach. Duas semanas na praia. By the beach. E por fim, número 20. Número 20. The fast food restaurant was extremely dirty. Estava extremamente sujo. Temos aqui um exercício de advérbios. Advérbios são palavras que alteram. Advérbios ou adjetivos. Advérbios são palavras que alteram um verbo. E adjetivos, palavras que alteram um substantivo. Então, qual é a função de um advérbio ou um adjetivo? É intensificar, para mais ou para menos, determinada característica. Por exemplo, eu digo aqui. The fast food restaurant was extremely. Então, estava extremamente sujo. Was very dirty. Estava muito sujo. Então, aqui temos o adjetivo dirty. O adjetivo dirty, que significa sujo. Dirty. Sujo ou suja. O adjetivo dirty está intensificado por extremely. Extremamente. Extremely. É um intensificador. Então, às vezes, algumas palavras têm essa função de caracterizar outras. Se for a caracterização de um verbo, adverbo. Caracterização de um substantivo, adjetivo. Em português, vocês podem encontrar como? Adverbo. Adjunto. Adverbial. E adjetivo. Adjunto. Adnominal. Que adjetivo vem com o substantivo. Substantivo é o nome. O nome de uma coisa, né? Caneca, caneta, etc. Então, por isso, adnominal. Tudo bem? Bom, essas são as dicas para hoje. Essa é a parte 1. Logo, logo, eu farei a parte 2. A nossa correction. Então, espero que tenham gostado. Então, me sigam no meu official Instagram, Teacher Petrus. Onde, uns meses para cá, eu tenho usado o Teacher Petrus Instagram. Somente para o meu trabalho. Então, me sigam lá. Acompanhem e compartilhem com seus amigos. Muito obrigado por tudo. God bless you. Bye bye. Hello, hello. Good morning. So, here we are for one more English video class. Today's class, ou a aula de hoje, English Test Correction. Então, para a aula de hoje, eu farei a correção de algumas questões de um teste de avaliação. Então, uma aluna minha fez um teste de avaliação para verificar nível básico ou intermediário, né? Então, faremos juntos a correção. Alguns erros que são muito importantes, erros comuns. E muitas pessoas que têm pouca experiência com o idioma inglês cometem. Então, eu acho válido aproveitar essa oportunidade para dar dicas e, obviamente, instruções gramaticais. Bom, como funcionará? Eu tenho aqui um espaço que eu separei para o nosso bloco de notas. Ok? Então, algum comentário relevante eu farei here, aqui, right. And we've got the PDF. Temos aqui o PDF. Então, eu vou questão a questão. Aqui a resposta que ela escolheu. Está marcada. Acho que vocês conseguem ver aí. E eu colocarei a resposta certa, caso esteja errada, e o porquê que errou. Se estiver certo, tranquilo, ótimo. Porquê que acertou. Tudo bem? Bom, vamos começar, então. Deixa eu só verificar. Acho que tudo ok com o vídeo, com o som. Legal. Bom, na primeira questão, temos uma pergunta. At school yesterday. Ela marcou, was you at school yesterday? A resposta correta é, were you at school yesterday? Por quê? Porque were é plural passado simples, né? Do verbo to be. Do verbo to be. Então, o verbo to be no passado simples tem duas formas. Was e were. Só que como o pronome, o pronome da frase em si é you, o pronome you, é sempre considerado plural para a gramática. Então, muitos alunos erram porque às vezes a gente olha para you, que significa você, e esquece que you também significa vocês. Para a gramática, you é sempre tratado como um. Então, you are, ou you were, no caso do passado. Número dois. Número dois. Is your family large? A resposta, no caso letra A, yes it is, yes they are, no it no, no they is. A letra A é a letra correta, yes it is. Por quê? Porque a pergunta é, is your family large? A sua família é grande? A sua família é ampla? Resposta sim, ela é. O pronome it, pronome it, significa ele ou ela para não humanos. Algumas pessoas traduzem it como isso ou aquilo. Não é uma tradução 100% adequada porque isso em inglês é this. E aquilo em inglês, né, aquilo em inglês é that. Temos que entender que a palavra família se refere ao singular. Então, is your family large? A sua família é grande? Obviamente, a resposta precisa ser alguma resposta no singular, yes it is. A letra B, que foi marcada, está errada porque yes they are. They significa eles ou elas. Yes, they are. Então, a família não equivale a eles ou elas, né? Ok, let's go on the number three. On the number three, we have a question. And, ela marcou does, acertou o verbo auxiliar does. Porque a pergunta é, what does he want? What does he want? O que ele quer? Does é um verbo auxiliar em inglês, que no canal do YouTube tem algumas aulas que eu fiz falando sobre verbos auxiliares. Vale a pena procurar. São palavras que usamos em simple present e em simple past, dois tempos verbais. A função de um verbo auxiliar é criar perguntas ou negações e existem algumas regras para isso. Então, vale a pena procurar aí as atividades, as aulas, né? Já postadas sobre verbos auxiliares, ok? Let's go on the number four. On the number four we have here, do you have dinner? And we have four options. When time, what time, what kind of what for? Acertou, disse, what time? What time do you have dinner? Que horas? Então, what time? Significa, que horas? What time do you have dinner? What time do you have dinner? Very good. Que horas que você janta? Em inglês, as refeições principais são precedidas do verbo have. Por exemplo, tomar café da manhã, have breakfast. Almoçar, have lunch. Almoçar, have lunch. Jantar, have dinner. Então, é muito comum que vocês vejam o verbo have relacionado com as refeições principais, ok? Very good. Então, acertou. Let's go on the number five. On the number five we have here, to go home. Ela marcou a letra A, he, want to go home. Provavelmente, ela pensou, ele quer ir para casa. Essa frase está errada gramaticalmente, por quê? Em frases afirmativas, em que o sujeito da frase equivale a he, she, or it, eu preciso colocar a letra S, ou ES, ou IES nos verbos. Existem algumas regras. Eu também já coloquei algumas atividades aqui sobre presente simples. Então, vale a pena procurar esse tipo de atividade, porque é um erro muito comum, né? Frases afirmativas com o sujeito, ele ou ela. No caso aqui da número cinco, a certa seria a letra C, né? Seria he didn't want to go home. Seria, no caso, ele não quis ir para casa, né? Ele não quis ir para casa. Por que a letra C da número cinco é a correta? Porque fez-se o uso do verbo auxiliar, did, e não se alterou o verbo principal. É uma regra dos verbos auxiliares. Seja do ou does no presente, ou did no passado. Se eu uso um verbo auxiliar, eu não altero o verbo principal. Então, por isso, a number five está errada. Ok? Bom, vamos para a number six. Number six. Temos aqui, where did you go to school? Acertou o número seis. Mesma regra gramatical do número cinco. Então, where did you go? Onde você foi. Eu escrevo go, que significa ir, porém eu traduzo foi. Where did you go to school? Where did you go to school? Onde você foi à escola. Notem que a gente não traduz verbos auxiliares para o português, uma vez que não existem verbos auxiliares em português. Então, por isso, where did you go? Onde você foi. Quem quiser saber mais sobre o passado simples, que é o caso aqui das números cinco e seis, tem atividade aqui no YouTube, então procurem. Ou entrem em contato comigo, que eu posso ajudar também. Number seven. Latin compulsory in Irish schools. Ela marcou has been compulsory. Se eu falo latim has been compulsory in Irish schools, eu estou dizendo que o latim tem sido compulsório nas escolas irlandesas. Ou seja, eu pressuposto que o latim ainda é obrigatório. Não, é a realidade. O latim não é obrigatório em nenhum lugar do mundo. Então, nesse caso, é um exercício de vocabulário e conjugação, né? Eu digo o latim costumava ser. O latim used to be. O latim costumava ser. O latim used to be. Costumava ser compulsório. O latim used to be. Então, o número sete. Latin used to be compulsory in Irish schools. Então, o latim costumava ser compulsório nas escolas irlandesas. Tudo bem? Ficou claro essa questão de interpretação? Então, muitas vezes, erros comuns também de quem está começando a estudar é a questão da interpretação, né? Muito comum. Number eight. The boy, take, when his mother came into the moon. O garoto, bolo, quando a mãe dele veio para dentro do quarto. Então, alguma coisa estava acontecendo. Ela marcou a letra C. The boy was eating. O garoto estava comendo. Acertou. Faz sentido dizer. The boy was eating cake. O garoto estava comendo o bolo. The boy was eating cake. When his mother, a cor da mãe dele, né? When his mother came into the moon. Veio para dentro do quarto. Very good. Então, acertou. Congratulations. That's okay. So, the boy was eating. E sim, o garoto está comendo. Right? Obrigado.